Fala galera do meu canal, Edson Deu Adorado Galera tudo bem com vocês? Eu estou bem galera, eu espero que vocês estejam todos bem, beleza? Galera no vídeo de hoje eu estou aqui fazendo, iniciando a instalação elétrica aqui da loja Como vocês tem acompanhado no canal aí E agora chegou a hora de fazer a instalação elétrica Vou usar aqui um quadro de 12 disjuntor, porque é loja Tem que ter bastante disjuntor para cada sessão E aí galera, eu vou usar canduíte de 3 quartos, tá bom? E em cada vão desse aqui eu vou usar 4 tomadas Já peço se você gostar galera, desse tipo de conteúdo aí Você se inscreva no canal se você não for inscrito Se você for inscrito, muito obrigado pela sua inscrição, valeu? Com certeza a gente vai só aprendendo e somando aí junto, valeu? Um forte abraço a todos vocês, valeu galera? Um forte abraço também para o meu amigo Gabriel Castilho, lá do Rio Grande do Sul Sertão Santana, valeu? Valeu Gabriel, tamo junto Então galera, aí cada lugar desse aqui Eu vou botar cada meio desse aqui, cada vão desse O proprietário pediu 4 tomadas E aí eu vou colocar aqui Essas caixinhas aqui Essas caixinhas Da Tramontina Não fazendo propaganda, mas é uma das melhores Melhores vetores aí para você trabalhar Tramontina, Acro, Amanco Né? A crona São muitas, são as caixinhas muito, assim, excelentes Que você trabalha com Com segurança, né? São, são bem duras O material Bem firme Né? E é uma ótima caixinha para você fazer suas ligações aí Cabo bastante fio e Tudo mais Então qualquer coisa aí galera Qualquer, qualquer dúvida aí Deixe nos comentários Que com certeza a gente podendo A gente tira para vocês Praticamente em tempo real Valeu? Vamos começar Né? Já comecei a cortar Aliás Agora eu vou começar a colocar as caixinhas Né? E você Nos ajude aí Tá bom? Com a sua dúvida aí Às vezes Às vezes Eu faço Eu trabalho de um jeito, né? Às vezes você trabalha de outro Eu sei que tem muitos profissionais competentes, né? Que Que assistem meus vídeos também Eu sei que tem muitos iniciantes Você que é iniciante na área Preste atenção para que você possa aprender Aquilo que você ainda tem alguma dúvida Valeu? Com certeza você vai aprender muito nesse vídeo aqui comigo Valeu? Você que é iniciante Principalmente, né? Esse conteúdo é para os iniciantes E para você também que tem o seu O seu trabalhinho aí Corriqueiro aí do final de semana ainda Com certeza você Eu sei que você precisa Né? De aprender também Valeu? Tamo junto aí Vamos que vamos Então galera Aí Como é que está ficando aí? É assim que A gente costuma deixar, né? A gente faz um serviço bem certinho Que é para O cliente, né? Ficar satisfeito, né? E Com certeza As pessoas que estão vendo esse trabalho Aprender, né? Fazer Fazer igual, né? Para ficar bonitinho Então aqui, galera Como é tudo individual aqui Eu deixei seis canduíte Né? Descendo Um vai vindo da rua É Um para cada parede Um para uma ilha Que vai ter de Dois para uma ilha Que vai ter de De frios E o outro para o retorno das lâmpadas Entendeu? Aqui sobe dois Um para a lâmpada de fora Outro para a lâmpada interna Né? E os demais A gente vai colocando as caixinhas nas paredes E vai mostrando para vocês Como vai ficando Valeu? E é isso aí Se vocês gostaram Desse tipo de conteúdo Não se esqueça De compartilhar Tá bom? De indicar De compartilhar Nas suas redes sociais Fique à vontade Entendeu? Com certeza A gente vai aprender muito Junto aí Valeu? Então é isso aí Vamos junto aí Vamos que vamos Nas caixinhas agora Vamos ver como é que vai ficando Então rapaziada É assim rapaziada Tá ficando Aí eu tô fazendo rapaziada Por parte Porque Eu Vou me ocupar Em outra Ocupação Então não vai dar pra Seguir em frente Hoje Mas aí eu vou fazendo Por parte E vou postando Pra que vocês possam Estar acompanhando aí O andamento aí Do trabalho Valeu? É assim que tá ficando Espero que você tenha Aprendido com isso Você possa Indicar nosso trabalho Aí tá? E com certeza A gente vai aprender Muito junto Valeu? Vamos aprendendo aí Muitas e muitas Dicas aí Pra gente que vai vir aí Valeu? Vamos que vamos Eu vou agora Fazer a massa Pra me chumbar Aí vocês vão ver Essa parte aqui Chumbadinha Pra vocês terem uma noção De como vai ficar o trabalho Valeu? Então rapaziada Tudo no jeito aí Chumbadinho Né? O início aí Da Da elétrica aqui Da elétrica né? Que eu tô Iniciando aí Espero que vocês tenham gostado Aí tá? Do breve conteúdo Espero que vocês tenham Daqui pra frente Uma noção De como vocês fazerem O trabalho de vocês Principalmente vocês Que são leigos No assunto E que todos vocês Venham aprender E poder fazer O trabalho de vocês Sem vocês poderem Precisar de pagar Ninguém Valeu? Um forte abraço A todos vocês E eu vou colocar Galera O cliente pediu Pra colocar Duas por vão Então cada vão Descer Eu vou colocar duas Duas tomadas Tá bom? Valeu, valeu Até a próxima aí Valeu? Tamo junto aí